Na política brasileira, existem muitas coisas que as pessoas acabam não sabendo como funcionam exatamente, o que gera muita desinformação e que prejudica exatamente o debate e influencia muitas vezes no posicionamento político. Uma dessas coisas é a emenda parlamentar. Neste episódio, vou explicar o que é isso, quem tem direito e como são aplicadas. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina do Paris Você que é um pouco mais familiarizado com a política pelas notícias, certamente já ouviu falar que o presidente já liberou alguns bilhões em emenda parlamentar. Muitas das vezes, quando se está votando algo importante e acaba se tornando uma forma de comprar o voto, comprar o apoio daquele deputado para uma lei, uma PEC ou algo do tipo. Isso de fato acontece. É prejudicial para a política, mas falaremos disso um pouco mais para frente neste episódio. Isso porque, apesar disso ocorrer, é fundamental entender que todos os deputados e senadores possuem verbas de emendas parlamentares. Ou seja, nem todas as verbas são por causa dessa corrupção. Deixe-se tomar lá da cá. Portanto, se você ficou sabendo que um deputado enviou verba de emenda parlamentar para reformar um prédio, uma praça ou algo do tipo isso não significa que ele tenha vendido algum voto. Ele pode ter apenas usado, realmente, a verba que ele tem direito pelo cargo como deputado federal ou senador. Para você entender melhor, vamos primeiro à explicação do que se trata, do que é a emenda parlamentar. Trata-se de um instrumento que permite que deputados federais e senadores realizem alterações no orçamento anual. Com isso, esses representantes de seus estados, em tese, eles têm um conhecimento melhor do que precisa, cada região, do que o chefe do executivo. E com isso pode indicar algumas necessidades especiais desses estados. Com isso, existe uma verba do orçamento separada para que cada deputado utilize da forma que desejar. Claro que respeitando algumas regras. Desta forma, todos os 513 deputados federais e 81 senadores têm uma cota individual de pouco mais de 15 milhões que podem ser destinadas a até 25 emendas diferentes. Sendo que metade precisa ir para a saúde. Ou seja, para ajudar na compra de ambulâncias, na reforma de um hospital, ou de uma clínica, ou na compra de equipamentos, entre outras coisas. Ou seja, se você viu que um deputado enviou, por exemplo, um milhão para uma reforma de um prédio, ele pode muito bem, simplesmente, ter usado a cota que ele tem direito pelo cargo. Inclusive, o executivo não tem poder para proibir isso, mesmo que se trate de um político da oposição. Isso porque, desde 2015, a emenda parlamentar é algo impositivo. Só que isso não para por aí. Além desta quantia de 15 milhões fixos, deputados também podem receber mais verbas para emendas por atribuição do presidente. Antes da votação da PEC dos precatórios, por exemplo, Bolsonaro liberou um bilhão para conseguir os votos que desejava. Esta forma de compra de apoio faz com que o orçamento para verbas parlamentares, verbas de emendas parlamentares, disparasse nos últimos oito anos. Se em 2014 representava 8,7 bilhões nas contas públicas, este valor se transformou em 36 bilhões em 2021. Além disso, muito desta verba tem sido usada para a corrupção, como no escândalo do tratorão, no qual deputados do centrão receberam verbas de emendas e compraram tratores superfaturados. Portanto, observe como o seu deputado tem votado no Congresso, como tem gasto esta verba de emenda parlamentar, e, claro, se tem vendido o voto. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!